Música Olá galerinha Bom, hoje estou aqui para fazer um vídeo muito, 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 mas muito legal Que é... Epa, peraí Antes de eu começar a falar do vídeo Eu queria mostrar essas duas cartinhas muito lindas De duas meninas muito fofas Gente, essa aqui é a cartinha da Isabela Ela é de Joinville, Santa Catarina Gente, olha que longe Vou mostrar um pouquinho a cartinha dela Olha só, eu achei a letra dela linda Olha a letra dela Linda mesmo E muito fofa a carta dela Verdade, a gente leu e gostou muito Isabela, eu adorei sua cartinha Muito obrigada pelo seu carinho A sua cartinha ficou muito fofa E agora a gente vai mostrar a cartinha da Isabelle, mãe, do Isabela Que legal, Isabela e a Isabelle A cartinha da Isabelle Cartinha no final do correio E a cartinha dela que ficou muito linda E a cartinha dela que ficou muito linda A gente leu Olha só, gente Ela fez vários balões com o meu nome Ela fez vários balões com o meu nome Ficou muito fofa mesmo, muito linda E ela foi passando o lápis assim, viu, mãe? Ficou linda a cartinha da Isabelle Eu adorei Um beijo pra vocês, Isabelle Eu adorei a cartinha de vocês, meninas Eu achei muito fofa Beijão pras duas E galerinha, se você quer mandar também uma cartinha Ou algum prezeitinho A minha caixa postal vai estar aqui embaixo nos comentários Agora a gente tem caixa postal Então vamos lá Bom, e o vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 muito legal Quem lembra do vídeo que eu falei sobre o meu tênis rodinha Que ele tinha quebrado a roda Vai estar aqui em cima nos cards E o link na descrição do vídeo Até agora eu não consegui comprar roda pro meu tênis rodinha Quando a gente pesquisa roda para tênis rodinha Só aparece o tênis com a rodinha Não aparece só a roda Aparece sempre o tênis com a rodinha E galerinha, o pessoal da Easy Roller oficial Entrou em contato com a mamãe E eles resolveram todos os meus problemas Agora eu tenho vários tênis rodinhas com só uma rodinha Se você gosta desse tipo de vídeo Eu vou deixando o seu like Se inscreve no meu canal caso você não se assistiu E também não se esqueça de ativar o sininho de notificação Para não perder nenhum na verdade que tá super legal Então bora lá Eu fui lá na minha caixa postal pegar Esse presentão Que é a empresa Easy Roller oficial Gente Eu ganhei um Easy Roller É uma rodinha para botar em qualquer tênis Olha que linda Eu não falei que eles resolveram todos os meus problemas Tá aí O problema resolvido Gente A minha é essa aqui A Rodas coloridas preto E tem as rodas coloridas rosa também Mas as rodas coloridas pretas é muito bonita Esse aqui é o Easy Roller original A rodinha é de silicone e colorida E vem com LED Então você não precisa ter tênis de LED Você só tem essa rodinha Que é muito boa Se você também quer comprar um Easy Roller Vai tá o link aqui na descrição do vídeo E também o nome aparecendo aqui na tela www.aseforfan.com.br E se você também quer comprar um Easy Roller Vai lá gente Porque é muito bonito Tem vários modelos super lindos Então bora lá Abrir Gente adorei Aê gente É pra gente ensinando como usa Ah galerinha Eu tive uma ótima ideia Se vocês baterem 30 mil likes Eu vou fazer a minha prima Camille Andar com Easy Roller Porque ela não tem tênis de rodinha E ela também não sabe andar gente A única coisa que ela sabe andar na vida É de skate Se você quer ver a Camille pegando Um mico super grande Caindo Levando vários tombos Em alto estilo Vamos bater uma meta de likes E vem com essa chave Que dá pra Tipo regular o tamanho Pra todo mundo Dá pra usar Ahn Criança, adolescente Vovô, vovó, mamãe Papai, titio, titio A família toda Já botei meu tênis Nem precisa ter tênis de LED Porque o Easy Roller Ele já vem com LED Esse pedacinho pra trás Pra apoiar o tênis Encaixa o tênis aqui atrás E gente O meu veio certinho Nem precisei ajustar E tá aqui O seu tênis de rodinha Linda Agora vamos botar o outro Porque senão não dá pra andar Vamos lá Ó, lembrando É bem facinho de botar Bota assim Tá vendo? Dá pra ver, mãe? Você vai botar o calcanhar ali atrás E pronto Galerinha Eu já botei o Easy Roller E agora eu vou tentar andar E eu tô com medo de andar Porque eu já vim assim Eu fiz assim Eu já vi que ele é muito liso Então vamos tentar Uhuuu Uhuuu E tipo Pra quem tem tênis de rodinha Já teve Ou tem até hoje Eu acho mais fácil Como eu tinha Eu já tô meio boa de andar Então vamos tentar Uhuuu De prima De prima É muito facinho E chão liso Ele é perfeito Uhuuu É muito bom E super divertido Ah, pra quem também não tem Tem de rodinha Galerinha Eu vou no shopping E quando eu estiver lá Eu vou filmar pra vocês E vocês vão ver Se eu vou levar tombos Ou eu vou andar bem Eu desafiei o meu pai E aí galerinha A andar de Easy Roller E agora vocês vão ver Como ele ficou Se ele levou Vários tombos Olha ele Ô pai Calma aí Ó, você vai fazer assim Qual o pé que você tem Mais equilíbrio? Esse aqui da frente Esse? Então você vai fazer assim Apanha na parede E faz assim Pronto Deixa o papai se virar Se eu lembrar mais daqui Que eu acho que vai Acho que vai dar errado Galerinha Desafiamos o papai A tentar andar de Easy Roller Easy Roller Será que o papai vai conseguir? Calma aí Calma aí Não é 10 centímetros Meu pai já tapou Ele começou a andar E o meu filho Sei lá Deixa eu tentar com o outro pé Com o outro pé Tá errado com o outro pé Também Por que você anda nisso, cara? Cara, a gente tinha que arrumar Um lugar maior Pra você andar, pai Ele tá pegando o leite Ai, ele tá pegando o leite Andando normal E depois bota um pé Na frente do outro Assim Isso aqui agarra um pouquinho Eu consegui fazer Minha conversa Imagina O pai vai andando normal Depois bota um pé na frente E outro atrás Assim E aí Ai, vai, vai, vai Vamos lá Não, não Lindo, daqui pra lá é melhor. Esse é muito bom. Papai tá com sorte que as paredes estão segurando ele. Tô pegando, hein? Uh! Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Tchau! Eita! Ah, também não deixe de seguir nas redes sociais, clicando no início do vídeo e na caixa de som do vídeo. Super beijo pra todos vocês, mas se inscreva. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?